Hoje no T-Voz a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de lei que autoriza a doação de bicicletas que foram apreendidas, que iriam para leilão para a AJC, que é a Associação Joaquinense de Ciclismo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto a gente recebe hoje aqui no T-Voz o Júlio, que está aqui. Obrigado, Júlio. Está aqui também o Daniel, que é o presidente da AJC e está aqui o vereador Rangel, que é o autor dessa lei. Júlio, para a gente começar a entrevista, como que surgiu a iniciativa, vocês procuraram o vereador Rangel, como que surgiu a iniciativa de fazer esse projeto aí? O doutor Rangel vem apoiando a gente desde o início, foi ele que apresentou o projeto também da gente se tornar utilidade pública e tal. E a gente tem a necessidade das bicicletas para utilizar um projeto nosso, da Escolinha de Ciclismo e tal. E a gente ficou sabendo dessas bicicletas que são apreendidas, que a destinação final delas, depois de 90 dias, era a Lei Long. E não tinha como a gente conseguir essas bicicletas. Então a gente começou a estudar isso daí, o doutor Rangel propôs a gente modificar a lei de emplacamento de veículos de propulsão humana, que aí daria condições do prefeito fazer essa doação para a gente, daria a oportunidade de fazer a doação de parte dessas bicicletas que estão apreendidas. Na prática, quando a bicicleta é apreendida, ela depois iria para a leilão e agora ela vai para a associação dessas bicicletas. Exatamente. A Lei 085-2001, ela falava que a bicicleta, depois de 90 dias de apreendida, ela ficaria recolhida lá na Rocha Arifada da Prefeitura e depois ela iria a leilão a preço de ferrovelho. E isso vai ajudar vocês da associação a usar essas bicicletas com essas crianças que muitas vezes não possuem essa bicicleta para participar do projeto. Exatamente. A maioria das crianças não tem bicicleta, então a gente fornece a bicicleta e fornece o capacete. Como a gente tem pouca bicicleta hoje, a gente tem trabalhado em sistema de rodízio, né? Dá um pouco de volta, passa para o outro, então dificulta um pouco o trabalho nosso, né? E quando a gente faz passeio, muitas crianças ficam sem participar lá do projeto porque a gente não tem bicicleta para emprestar para todo mundo. No caso, com essas doações, vocês poderão também aumentar o número de crianças assistidas com esse projeto que é o da AJC? Com certeza. O projeto para 2017 ampliar o nosso projeto Escola Índice Ciclismo lá. O doutor Marcelo Nian está apoiando a gente também. Estamos registrando aí no Conselho da Criança para receber subvenção e a verba de doação de imposto de renda de empresas, né? A gente já está apto. Então, o projeto para o ano que vem, com certeza, a gente deve dobrar ainda. Está atendendo hoje mais ou menos umas 15 crianças lá, a gente quer chegar pelo menos a 30. Qual que é a mudança do emplacamento? Antes a placa era de metal dessas bicicletas que são emplacadas e agora vocês pediram a mudança para que fosse de plástico essa placa? Júlio, como é que funciona isso? A lei de 2001 já exige que a bicicleta fosse emplacada, né? Recebi uma placa de metal, né? E essa placa de metal oferece certo risco e a gente que tem uma bicicleta de competição, a gente tenta tirar peso da bicicleta, tem a parte toda aerodinâmica da bicicleta e ela não dá certo para a bicicleta de competição. A gente já aproveitou que estaria mexendo na lei na parte de doação de bicicleta e pedindo para o doutor Rangel também mudar essa parte aí. A gente não vai ser isento da placa, né? A gente vai ter que fazer o registro lá de mudança, pagar, recolher a taxa. Só que além da placa de metal, o prefeito também, através de decreto, olha, ele sancionou a lei, ele vai dizer qual o tipo de identificação, ou um adesivo ou então um lacre de plástico para a gente usar que não oferece perigo. Como que os membros da associação, as pessoas que gostam do ciclismo viram a aprovação desse projeto, Júlio? Tudo que você vai mexer, mudar a lei, o pessoal vê com um pouco de receio e tal. Na verdade, a lei não foi o modo que nós criamos essa lei, ela já existia de emplacamento. A gente está tentando adequar ela à realidade, porque a lei quando foi feita, não tinha quase nenhum atleta aqui na cidade competindo. Hoje, a gente viveu a necessidade de alterar essa lei, a gente vai estar também, não só para as associadas, a gente vai estar também, quem tiver uma bicicleta de competição e não quer fazer parte da associação para receber esse certificado de bike de competição, a gente vai estar fornecendo esse certificado também, a gente está calculando aí o custo do certificado para fazer a vistoria na bicicleta, falar que a bicicleta é de competição e está isento de usar a placa de metal. Positivo, Daniel, a aprovação dessa lei? Foi importante a aprovação dela? Como que você vê também como presidente da associação? Desde que foi implantada a lei, foi necessário a gente se adequar, de certa forma, ao uso dela. E futuramente, no meio de locomoção meio urbano, as bikes têm que estar de acordo com a lei. Então, para a gente como competidor e o pessoal da associação, é viável sim. E para você, no caso, esse emplacamento facilitaria de plástico, até evitaria acidentes, né Daniel? Sim, vamos imaginar, numa competição, se você chega a tomar um tom, pode ser uma faca, né? E pegar uma perna ou qualquer parte de membro, ou em outro competidor, pode ferir seriamente. Então, um lacre, ou uma forma, não sei como o prefeito vai decidir ainda, como vai ser feito isso, para a gente vai ser bem mais viável. Bom, o doutor Rangel está aqui, é o vereador que apresentou esse projeto de lei, com essas mudanças, que inclusive foi aprovado. Como é que foi, doutor Rangel, a possibilidade de fazer esse projeto, de ser apresentado, e ele foi aprovado, inclusive? Qual que é a avaliação que você faz aí? Bom, primeiro, eu agradeço a você, na equipe do T-Voz, né? De dar a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Júlio e ao Daniel, que tem sido muito parceiro também, de São Joaquim da Barra, através das atividades que a JC vem desenvolvendo, com projetos sociais importantes, com incentivo ao ciclismo, né? Não sou amador, como, por exemplo, aquelas pessoas que andam de bike, para ter uma atividade física na sua vida, sou eu, por exemplo, como daqueles pessoas também que estão quase atletas profissionais, e que graças ao empenho da associação. Então, esse projeto, ele veio justamente por isso. Primeiro, o emplacamento das bicicletas de competição, elas não fogem a regra das outras bicicletas. Então, as pessoas, para poderem circularem nas linhas públicas, elas deveriam, elas têm que ter na bicicleta a placa de metal com a identificação. Essa placa de metal, para os competidores oficiais, aqui de São Joaquim da Barra, aquelas pessoas que levam o esporte a sério, a fim de uma competição, de representar São Joaquim da Barra, elas ficavam não só em relação à bicicleta ao peso, porque hoje as pessoas que praticam ciclismo entendem do que eu estou falando. Às vezes a pessoa investe muito para tirar, às vezes, 50, 100 gramas da bicicleta, para poder tornar uma bicicleta mais apta a conseguir um pódio, e qualquer atleta da associação Joaquim desse, ciclista, que conseguir o pódio, vai levar o nome de São Joaquim para frente. Mas, principalmente, pelo risco que uma placa de metal representa numa queda. Ontem nós tivemos uma competição em que vários atletas disputaram, devido às condições climáticas de barro, chuva, houveram, na ocasião, vários tombos. E um desses tombos é uma placa de metal com extremidade polida, ela pode representar um risco de corte, um risco de acidente mais grave. Então, em conversa com a associação e junto ao prefeito, nós decidimos alterar a lei nesses aspectos. Ele vai regulamentar através de um decreto e, com certeza, essa placa, esse objeto de metal que representa o perigo nas competições, ele deverá ser alterado e substituído a critério do Dr. Marcelo, que, no caso, será prefeito, por mais de quatro anos, ou por um lacro, ou, às vezes, até por uma plaquinha de plástico, de identificação, tipo aquelas de patrimônio. Então, isso seria uma das alterações da lei. E a mais importante, que eu acredito também, não só visando o lado dos competidores, mas também fomentando os projetos sociais que a associação tem. Porque hoje, parte das excletas, as excletas apreendidas, elas têm um tempo para poder serem retiradas, regularizadas, que é em torno de 90 dias. Quando se estrapula esse tempo, essas excletas são direcionadas a leilão. E o município vem arrecadando uma quantia irrisória com esse leilão. E por quê? Porque, às vezes, leiloa 300 bicicletas a 500, 600, mil reais. Um exemplo que eu estou te dando. Então, nessa alteração da lei, nós pedimos o quê? Nós já autorizamos o Dr. Marcelo, que no caso do prefeito, o Poder Executivo, a doar também parte dessas excletas, a critério deles. Então, as excletas poderão ir ao leilão, mas parte delas, a critério do prefeito, poderão ser doadas da JC. E doadas para quê? Para poder desenvolver os projetos sociais que lá existem, que eles podem explicar melhor para vocês, que são projetos que têm, integrando as crianças, os adolescentes do nosso município, independente de faixa social, independente de religião, independente de cor, de raça, são pessoas que estão sendo desenvolvidas e integradas nesse projeto social. Agora, com relação à fiscalização, Rangel, você sabe se continua, se vai, essa fiscalização será mais efetiva daqui para frente? Como é que vai ser? Você tem essa informação? A fiscalização é feita pela nossa Polícia Militar. A lei existe desde 2001. A fiscalização, eu não sei se é rigorosa, se como tem sido feita, não sei, isso aí é uma parte que a polícia poderia, de repente, estar te explicando melhor, mas cabe a ela, a fiscalização, não só dessas bicicletas de competição, mas todas as bicicletas que circulam nessas vias. Não só a fiscalização de placa, mas a fiscalização de mão, de segurança, tudo isso caberia a ela. Júlio, isso também vai ajudar, no caso, muitas infrações cometidas por ciclistas que andam na contramão, em cima de calçadas, praças, e isso pode provocar acidentes. Como que a associação tem vícios também? A gente sabe que vocês fazem esse trabalho de orientação junto aos alunos, mas é muito importante, né, Júlio? É, eu acredito não na repreensão, na educação, né? Então, essa parte de fiscalização aí, eu acho que ela deve entrar dentro de um projeto, assim, da gente não só repreender e ir lá tomar bicicleta, mas educar a necessidade das pessoas obedecerem as regras de trânsito. Porque o ciclista hoje, na maioria das vezes, ele é visto como um obstáculo, né? E ele faz parte do trânsito. Fazendo parte do trânsito, ele tem que respeitar as regras de trânsito. A gente vê bastante infração, a gente tem conversado com o pessoal que é associado, que treina com a gente pra evitar, que dê o exemplo. Quando a gente faz passeio, a primeira coisa que a gente fala pro pessoal é obedecer as regras de trânsito, não andar em cima de calçada, semáforo e tal. E a gente consegue isso. A gente tá fazendo passeio com 100 pessoas e chega aqui no meio da avenida, fecha o semáforo e o pessoal para, entendeu? Então eu acho que a educação é mais eficiente do que até a repressão. Então eu acho que deve entrar, a partir do que o prefeito faça o decreto da lei, regularizando tudo, a gente entra numa campanha pra educar o pessoal, falar sobre a necessidade de estar fazendo a placa de... Hoje a gente tem problema de assalto muito grande, né? É uma maneira da polícia também identificar as bicicletas, ver de onde que ela tá vindo, entendeu? Quem é o proprietário da bicicleta. Pra localizar também. Localização do proprietário. Então eu acho que isso faz parte. A gente vê a bicicleta como parte de um plano maior, que é o de mobilidade urbana. A bicicleta não só como um par de competição, mas também como meio de transporte, meio de lazer. Então tudo isso é uma coisa maior. A gente tem que trabalhar pra que... A gente tem que ter organização pra que esse plano seja colocado em prática aí nos próximos anos, né? A gente tava conversando aqui antes, né, Júlio? Você tava me dizendo que a preocupação que vocês têm com relação ao grande número de ciclistas que pegam carona nos circulares, né? Nos ônibus, sobem a avenida. E isso é um risco muito grande. Vocês estão com essa preocupação também? É, a gente vê, e todo mundo vem falar pra mim que a associação precisava tomar uma atitude e tal. A gente vê que a única atitude que a gente pode fazer é nessa parte educacional. A gente tem a intenção de montar um projeto de educação no trânsito. Esse pessoal aí que pega carona aí são até profissionais, né? Hoje eles levam uma cordinha com um gancho e encaixam lá no para-choque do ônibus pra pegar carona. Tem que ter fiscalização, né? A partir do momento que se fiscaliza e começa a prender as bicicletas, eu acho que já dá uma melhorada. Mas é um risco muito grande, né, Júlio? Com certeza. Uma freada de você bater, de o ônibus abaixar de uma vez e puxar pra baixo da roda. A gente tem casos aí que a gente vê em cidades de fora, não sei se aqui já aconteceu, em cima de atropelamento, de bater no guidão e puxar pra baixo do ônibus, né? Freadas bruscas. Freadas bruscas, né? E eles ficam esperando, eles ficam prontos ali pra pegar carona. Bom, então agora o projeto foi aprovado, já vai entrar em prática? É, o prefeito vai estacionar a lei e deve fazer o decreto pra organizar essa lei. E acho que a partir do ano que vem a gente começa a entrar em contato com a polícia, fazer uma parceria, né, pra gente divulgar mais essa lei e tentar fazer cumprir aqui na cidade. Tá certo, Júlio. Obrigado pela visita hoje, viu o sucesso aí na associação. Vocês têm feito um trabalho muito importante com essas crianças de educação, inclusive. Tá aqui também o Daniel, presidente, que vai falar também um pouquinho finalizando. E que vocês continuem com esse trabalho importante junto com essas crianças aqui em São Joaquim. Eu que agradeço, esteve aí do Espaço do Ter Voz, que tem um parceiro nosso, né, desde sempre. E ajudando a divulgar aí também essas nossas conquistas aí do ciclismo. Obrigado, Daniel. Parabéns pelo trabalho e que vocês continuem nessa caminhada. A gente tá aí pra tentar ensinar alguma coisa pra meninada, né, e tentar... Tá sempre melhorando, né. Obrigado o Espaço aqui. Tá certo. Obrigado, Rangel. Parabéns pela iniciativa, junto com a associação, de beneficiar essas crianças que tanto precisam de fazer uma atividade física, tirar elas das ruas de São Joaquim. E o esporte é vida, né, sempre. E sucesso aí junto à associação nesse trabalho. Obrigado, Estrela. Agradeço, por exemplo, ao presidente Daniel, ao Júlio, né, por me dar a oportunidade de poder ajudar a associação e retribuir toda a ajuda que a associação dá aos Joaquimenses. Em tão pouco tempo, né, acho que tem três anos da associação, já tem um trabalho relevante dentro da nossa sociedade. E isso só me engrandece de poder estar ajudando e poder ser parceiro com pessoas, né, como vocês e os demais diretores, e as pessoas que compõem também essa associação. São eu que agradeço e desejo a vocês sucesso.